Nesse vídeo eu vou trazer informações sobre um projeto que tem como parceiro, além do Google, LG e outros, possuindo também uma blockchain que promete fornecer para o mercado de criptomoedas aplicações descentralizadas não só para o mercado tradicional, mas também para empresas. Nesse vídeo eu vou falar um pouco mais da Agabar e trazer algumas informações para você sobre esse projeto. Caso você seja investidor, já fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que essas informações vão te ajudar a entender mais esse projeto. E para você que não é investidor e tem interesse em aprender mais sobre o mercado de criptomoedas, fica comigo até o final, porque cada detalhe do vídeo é muito importante você prestar atenção, está dividido certinho para você entender um pouco mais do projeto, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Primeiramente, eu queria pedir para você, se você ainda não é inscrito no canal, pessoal, já se inscreve no canal, dá o like nesse vídeo para ele estar sempre postando esse tipo de conteúdo para você. E para esse conteúdo chegar a mais pessoas que querem aprender mais sobre esse mercado de criptomoedas, estamos aqui no site da Agabar. E o que acontece? Se a gente descer só um pouquinho aqui, a gente já vai ver que ela possui algumas organizações que são parceiras desse projeto, como o Google, Chainlink Labs, a IBM, que é uma empresa muito famosa no mundo inteiro, a própria Magalu aqui do Brasil, que também é parceira, LG e outros. A promessa da Agabar é ser uma blockchain de terceira geração. A gente vê aqui o Bitcoin como exemplo, ela faz até um comparativo entre o Bitcoin, o Ethereum e a Agabar. Lembrando que o Bitcoin e o Ethereum utilizam o sistema para o off-work, que é o sistema de mineração por poder computacional. As transações são validadas de acordo com o poder computacional. Então existem validadores no mundo inteiro disponibilizando as suas máquinas ali, os seus computadores, para uma pool que vai validar essas transações que acontecem dentro da rede, tanto do Bitcoin quanto da Ethereum. E aqui ele faz um comparativo, uma menção de transações por segundo que cada blockchain suporta. O Bitcoin atualmente 3 mais TPS, a Ethereum 2 TPS e aqui a Agabar 10.000 TPS. Só que na realidade a gente só consegue colocar isso realmente à prova quando esses projetos estão realmente funcionando de fato, né? Porque falar, até propagaio fala, a gente vê aí vários projetos aí, a própria Solana que possui uma taxa de transação muito rápida, ela é muito escalável, porém a gente já viu, já apresentou alguns problemas na rede da Solana, como um travamento ou até uma pane na rede e parar de funcionar ali por algum tempo devido à quantidade de transações mandadas. Então a gente só vai saber se realmente a Agabar, ela tem essa possibilidade de transacionar, ser tão escalável assim, quando ela realmente tiver com o seu ecossistema montado em funcionamento, tá? Quando a gente vê também as taxas de transações entre as blockchain, a gente vê que as transações do Bitcoin aqui tem uma taxa de 22, média de 22 dólares, a do Ethereum 19 dólares e a da Agabar frações em frações de centavos. Também no tempo de transação, quanto tempo a transação demora para ser enviado? Se eu enviar aqui da minha carteira para a sua, quanto tempo vai demorar? Segundo eles, a Agabar é de 3 a 5 segundos, o Ethereum de 10 a 20 segundos e o Bitcoin de 10 a 60 minutos, tá? E também a questão da energia elétrica que consome cada blockchain. Aqui a gente vê uma taxa muito pequena da Agabar, até porque a Agabar utiliza o sistema pro off-stake, né? Que são os validadores, as pessoas que estão ali na rede mesmo, os próprios detentores dos tokens da Agabar, eles colocam à disposição do protocolo para render mais ali, você poder receber rendimentos e você se torna um validador ali de transação também, tá pessoal? E o que acontece? Vamos lá, algumas coisas importantes que a gente tem que se atentar com a Agabar, né? Além dos parceiros ali que a gente já viu que eles têm, né? Como deixou aqui no site. Apesar, pessoal, que eu vou ser bem sincero para vocês, tá? Tem projetos que tem muitos parceiros, você vê aí a de Centralend, que tem a parceira com a Adidas, por exemplo. Então tem vários projetos, tem grandes parceiros importantes, mas a gente só vai saber se isso realmente vai funcionar quando for posto à prova. Então existem inúmeras blockchains no mercado, inúmeras, inúmeras, inúmeras. Cada uma tem o seu diferencial, a gente vê que a Agabar tem aí uma taxa de transação muito rápida, muito escalável, né? Tem vários benefícios de você utilizar a blockchain da Agabar, mas ainda não tem o seu ecossistema montado. A gente vê muito pouco projeto ali ligados a Agabar de fato. Mas claro que quando a gente olha para os parceiros, a gente pesa de saber que tem parceiros grandes por detrás aqui da Agabar, né? A gente já vê alguns projetos aqui, a gente já consegue visualizar. Esse Calax aqui, eu até ia participar de comprar na pré-venda ele. Como eu sempre falo aqui no canal, eu sou muito focado em pré-lançamentos. Foi onde eu ganhei mais dinheiro, tá? Então assim, eu ia participar desse pré-lançamento. Rolou na Tokensoft, inclusive, o pré-lançamento dele. Vou até pedir para vocês verem aqui, ó. Tokensoft. A venda aqui, pessoal, como eu falei para vocês, aconteceu na Tokensoft. Foi vendida aqui, né? Direto na plataforma da blockchain Edera, né? Direto aqui na Tokensoft, igual eu falei para vocês. E o que é interessante a gente ver? A comunidade da Agabar é uma comunidade que é bem grande, cresceu muito ao longo do tempo. Até por causa da questão dos parceiros também, né? Isso deu mais visibilidade ao projeto. E também tem a questão da venda aqui. É uma moeda que é muito antiga, ela já existe desde 2018. Então ela já tem uma estrutura muito grande aí. Passou por algumas quedas do mercado já. Então está aqui desde 2018 que a Agabar existe, tá? O que acontece? Ela foi vendida na época a 12 centavos de dólar, tá? E hoje, atualmente, a Agabar está 6 centavos de dólar. O que é importante você saber? Primeiro a questão do supply, tá? Então a Agabar tem um supply de 50 bilhões de tokens, tá? Então não é um supply pequeno. Então você percebe-se que ela tem bastante moeda para colocar em circulação ainda. E o que é interessante? Atualmente ela está no ranking aqui, 38 do CoinMarketCap. Então para ela subir de patamar, para ela multiplicar mais de valor, crescer diante das outras, ela vai ter que passar algumas moedas como a Tezos, The Sandbox, Apecoin, The Central Land, Flow, Vashen, Algorand e outras, né? Outras criptomoedas. Então ela já está aí num valor de mercado acima de muitas outras moedas aí, porque ela já capitalizou muito mercado, tá pessoal? Então é uma moeda aí que já tem uma capitalização muito bacana. Passou Axie Infinity, passou outros projetos aí em capitalização de mercado. Outro detalhe muito importante, já falei para vocês, é a questão do CEO, o Lemon Bird, né? É um cara bem conhecido aí no mercado, é um cara que está envolvido com o projeto sim, tem um histórico muito bom. E o que é interessante? Eu estava olhando aqui, vendo uma forma de você fazer stake de Agabar, porque eu vi que muitas pessoas tinham dúvida com relação a isso. Isso é um protocolo chamado Stader, tá? É um protocolo que já existe há pouco tempo. Inclusive está bem desvalorizado por causa da questão da Terra Luna, porque até então era um protocolo só da Blockchain Luna, e agora você consegue fazer stake de Polygon e Edera também direto no protocolo da Stader. Então ela caiu muito de valor para isso da moeda da Stader, tá? E agora você consegue fazer stake, tanto é que a que tem mais em stake aqui na plataforma é a Stader, tá vendo? A Stader não, a Edera, tá? Então você consegue fazer Fenton, Polygon, Terra Luna, e agora você consegue fazer stake de Edera direto aqui. Como que faz? Você clicando aqui em stake Agabar, você conecta a sua carteira aqui, e você disponibiliza a sua Agabar aqui na plataforma, tá? E aí você recebe um API de 41% anual. Então é bem interessante aí você conseguir fazer stake de Agabar direto na plataforma. Então, basicamente, a Edera é uma Blockchain voltada com foco em empresas, com esses diferenciais com relação à velocidade de transação, preço de transação. Eu acho que tem muitas Blockchains que estão bem similares com essa questão, né? Eles costumam dizer que eles são a terceira geração da Blockchain aí, né? De criptomoedas. Tem alguns projetos que estão sendo construídos, mas é como eu falei, o ecossistema é muito pequeno, tá? Ela precisa desenvolver mais, na minha visão, tem que ser construído mais aplicações dentro da sua Blockchain. Então, assim, você tem que monitorar, ver se realmente eles têm caixa suficiente para fazer com que essas aplicações aconteçam, se realmente esse diferencial vai ser relevante para aplicações, projetos, empresas procurarem mais Agabar aí e desenvolver aplicativos dentro do seu ecossistema. Então é basicamente isso que eu queria passar para vocês nesse vídeo, com relação ao preço, né? Da Agabar, a gente já vê aí que ela está abaixo do preço de pré-venda, até porque ela foi vendida a 12 centavos e hoje está no valor de 6 centavos do dólar, metade do valor que estava. E aqui, quando a gente olha para o histórico em 2020, ela chegou aí a 1 centavo de dólar, tá? Em 2020. Então a gente está comprando ela a patamares próximos de 2020 aí, quando o mercado estava em queda, beleza? Você pode comprar ela em qualquer corretora, como o Binance, o Coin, o Gate, o e outras, tá? Você tem que pôr na balança se vale a pena ou não. Eu estou trazendo essa análise porque eu vi que muitas pessoas têm dúvida a respeito da Agabar, até porque é um projeto que está ali no top 40 do CoinMarketCap, com uma capitalização de mais de 1 bilhão de dólares. Então as pessoas precisam entender no que elas estão investindo. Então quando a gente fala de projetos, blockchains, a gente tem vários ali no top 100. Eu já falei de alguns aqui no canal, como a própria Mina Protocol, a Waze Fundação, que nem está no top 100, está um pouco abaixo. São projetos que... A Waze, por exemplo, é um projeto que tem muito caixa para desenvolver aplicações dentro do seu ecossistema, por isso que eu falo tanto dela. Inclusive recebeu um investimento muito alto aí no começo do ano, agora em maio, mesmo com o mercado em queda, e já tinha caixa para desenvolver. Então o importante é o quê? Nessa queda do mercado, quanto mais o mercado cair, menos caixas as criptomoedas vão ficar, os projetos vão ficar, porque são todas startups, são empresas que estão desenvolvendo ainda. Então você tem que pôr na balança, quando você for diversificar seu portfólio, vê ali qual moeda que você interessa mais, que você acredita que pode desenvolver mais aí no longo prazo, beleza? Tamo junto, pessoal, vamos para cima!